Acrespecial Oh monstro, comprei para me telefone e não vi na auricular 18h Não tenho auriculard Qual o modelo do teu? Qual é o modelo? Ele está sem fone falou Está sem fone é? Ah Acho que é Eu tava empolgado mano, eu tava empolgado pra jogar lagado, desanimei de novo mano, eu te dei a cá ontem, eu falei mano, isso ai não vai acabar não Mas eu imaginei que pelo menos ia continuar o hack vip, tá ligado, mas eu achei que o regidito ia acabar mano, os cara tinha conseguido, entendeu? Os cara arrumou um jeito, sei lá o que os cara fizeram, atualizaram o regidito e o regidito voltou, tá on de novo mano Bem que aquele cara falou pra tu, é o que queria jogar hoje né, eu tava lendo contigo, isso, isso, amanhã, é Ele já sabia que ia atualizar, ontem lagado, entrou um cara na live lá que eu sei que é hack, que eu sei que usa regidito Porque eu tinha falado pra ele, vamos fazer o x1 presencial, falei ele, é vamos fazer x1, vamos fazer presencial com verificação do tele, do telefone Aí ele falou assim, é, paga minha passagem que eu vou, falei eu pago mano, aí ele ficou quieto, tá ligado, não falou mais nada Feidou na farofa Feidou na farofa Verdade Isso Sei No finalzinho da live, ele, ele falou, vamos fazer o x1, não sei o que, daí eu falei, demorou, vamos fazer agora então Porque eu sabia que ontem tava off os regiditos né, eu falei, vamos fazer o x1 agora então Ele entrou lá e encheu o saco na live, tá ligado? A live inteira ele tava enchendo o saco né, Neto? Tava postando a live inteira lá Então eu falei, já que os regiditos tá off mano, vamos fazer agora então x1, agora não dá, não sei o que Mas pra assistir minha live dá, como que pra jogar não dá? Arregão, não sei o que Daí ele falou, hoje eu não faço, mas amanhã nós faz, bem o que o Netzer falou mesmo mano Amanhã nós faz, porque eu acho que ele já sabia que os caras já tinham falado e atualizar Pintura, pintura Pintura Mano, eu gosto de saber, ele deve ter visto a notícia que me atualiza aí pra hoje É Daí ele falou, não, não faço, não, agora não dá, falei, vamos fazer agora mano, logo aí Né Netzer? Logo aí, logo agora aí papo Isso Eu falei pra ele, ele começou a fazer x1, falei, fala seu nick aí, abri em adicionar amigos, tá ligado na live? Já abri em adicionar amigos, eu falei, fala seu nick aí, já vou adicionar aqui, nós já puxamos um x1 então Demorou, aproveitar que tá sem regidite, aí não dá pra chorar Daí vocês não tem como falar que eu tô chorando, vambora Ah não, é, e peidou na farofa, agora eu não posso Falei, como não pode rapaz, tá assistindo minha live desde o começo aí, meu, você não tá fazendo bosta nenhuma? Não, mas amanhã nós joga Adiciona aí que amanhã nós joga, amanhã nós faz o x1, é por causa disso mano Atualizou, filha da puta É, mais ou menos isso mesmo, umas 24 horas pros cara atualizar mano Que essa atualização do code Tá banir aí Veio sexta-feira Porém, esse arquivo de De rastrear o sistema, hein? Começou a ser usado ontem E começou a cair umas contas dos caras por não usar Falando, vai acabar nada Falando, vai acabar nada É Isso aqui já entra no grupo, vai acabar Não, vai atualizar irmão, fique sossegado Que é o cara entrar lá e posta, vai atualizar, pode ficar sossegado Cara, cara de pau Chegou um cliente aqui, eu vou deitar aqui, deixa eu atender lá Ah não, ligado Ah Ah Airdropa está chegando Ah 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 Não Ah Ah Airdropa foi entregada. A revived flight vai chegar em 1 minuto. A revived flight vai chegar em 1 minuto. A revived flight vai chegar em 1 minuto. Airdropa está chegando. Airdropa foi entregada. Airdropa foi entregada. A revived flight vai chegar em 1 minuto. Airdropa foi entregada. 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 A revived flight vai chegar em 1 minuto. Airdropa foi entregada. 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 O que é isso? Boca 1 também, vem, vem de novo, o duelo parou lá em cima Tem placa aqui, pega aqui rapaziada Voltei, voltei Dá tempo não Tem moto que vem aqui de droga aqui ó Ó, ataque de expressão aí ó Dá, eu chamo a moto pra você aí Beleza, valeu, voltei Eu falei, ataque de expressão Parar, expressão da coisa pra cacete velho Esse cara tá aqui em cima ó Bom, velho Tem cara aqui embaixo também Tem cara lá embaixo das casinhas, acabei de passar lá Tem mech aqui ó Mech de droga do cara ali ó Pega ali a coisa aí Não, não, a gente tem o bom A minha arma é boa Pega ali bravo, não droga pro cara ali ó Pega ali bravo, não droga pro cara ali ó A zona de fogo está deslapso A airdrop está chegando A chamar mech aqui Ó, a granada tem que jogar ali Tem que ver o cara matando o boot aqui, velho. Tem os caras aqui embaixo, olha. Tem que ver o cara. Tem os caras perto de novo. Só tem a foca aqui pra vocês, ele não pega nada. Olha um Helio vindo ai. Os olhos, olha. Fui o que joguei. Fui o que joguei. Fui o. O cara é bomber também, correu. Não, ele está aqui. Correu, correu para o galpão. Conta, derrubei o outro e não me derrubou. Está acertando eu, mete a fumaça. Você tem um granado de smoke? Tem que parar, calma. Estou recuando, vou morrer, vou morrer. Está dentro do galpão. Está dentro do galpão, tem mais um. Tem mais um dentro do galpão. Minha tag some, vai tomar no cu. Está dentro do galpão. 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 Ah, mano, eu morri bem na hora que ia acabar o terminal quase pronto, o aeroporto foi entregado. Foi, eu ainda cliquei, mano, no segundo que eu cliquei você morreu. Foi, eu ainda joguei smoke, eu ainda joguei smoke na frente pra não ver. O que fodeu foi o drone lá, achei que os cara ia estar mirado no carro. É, o drone espanou. A zona de segurança está colapsando. Olha ali, olha ali, olha. Você vai subir aqui com nós aqui, olha. Cuidado. Oh, reloading! Opa! Opa! Direita lá, olha. Explorção, cuidado. Tá em cima. Tem outro sniper aqui em cima também, olha. Tá ligado. Vou ver onde exatamente ele quer. Nossa! Ah, foi. O Netzer é bom do sniper aí. Peguei. Pulou, pulou pra baixo. Nossa, Netzer, você me moscou. Volta pra trás. Calma, calma. Vou puxar aqui. O terminal do ship está quase pronto. Mais um cara lá, pega onde eu matei. Tem a grana verde lá. Tem. Corre pra trás, corre pra trás. Na esquerda tem um cara. Sai daí, sai daí. Na esquerda tem um cara, olha. Tem um cara lá na esquerda, olha. Eu já vi ele já. Não precisa nem abrir o meu. Passa a área em vocês. Aqui ele tá, olha. Tá aqui à esquerda, olha. Nossa, eu marquei ele. Vamos com o Júlio lá, vamos com o Júlio lá. O Júlio tá se movimentando bem, mano. Ó, tá na esquerda ali ele. E tem mais um na direita de vocês, parece. Ah não, é só um. Só esse cara aí. É só ele. Correu pra direita, correu pra direita. Aqui é o Paulo. Aqui é o Paulo. Tomou um sarrafo da Ramadaurs. Caralho, vocês fecharam as partidas praticamente em três. Na hora que eu voltei eu não fiz porra nenhuma.